A avaliação Os dias de agências de notícias têm destacado a luta que vem sempre travada com milhares de militares dos Estados Unidos que estão a combater os grupos islâmicos radicais talibã no Afeganistão. A operação faz parte da maior ofensiva militar americana no país, desde o anúncio do presidente Barack Obama de querer intensificar o confronto aos terroristas. Nesta entrevista a TVZN, o ex-combatente cabo-verdiano José Mateo fala da sua experiência no Afeganistão. O Afeganistão foi uma experiência que foi bastante difícil. Uma experiência que me tive lá por um ano e meio, depois de me voltar, foi difícil por causa de sentir falta de uma família, é um lugar onde não tinha meios muito pouco confortáveis, não estava a viver em lugares em perigo, não estava a estar sempre, mas sempre de se aportar nas missões que não vai fazer lá. Em risco de vida, nós todos os soldados que vão para o Afeganistão ou Iraque estão em risco de vida. Quando vou sair da América para defender o que é a causa que o presidente ou a nação pedir, qualquer soldado está em risco de vida. O que vou fazer como soldado é fazer o trabalho que meus colegas fazem. Que é a decisão para o nosso chefe, o nosso presidente e para o povo do Afeganistão. Eles é que têm que saber para frente e dizer o que é que eles querem para nos dar e nos decisão a nos dar, nem saber militarmente de fazer o nosso trabalho. José Monteiro conta que os soldados da língua portuguesa batavam saudades com as músicas de César Évora. Quando estavam lá uns caverdianos que estavam bem da Alemanha, que estão na tropa na Alemanha, outros caverdianos de Boston que estavam na tropa na Boston, foi um prazer encontrar caverdianos. Como eu vou dizer, caverdianos de tudo quanto do mundo. E não só caverdianos como moçumbicanos que estavam lá a trabalhar e pessoas de Angola. Por acaso, uma das coisas mais interessantes como outras há, um dia eu estava na linha de ir para a cafeteria, eu ouvi falar crioulo, me voltaram a dizer como? Eu ouvi falar crioulo. E depois, então, outro, naquela zona onde é que eles tinham mais assim, que estão para o músico ao vivo, eles tinham cesárea de tocar. Só para mim foi uma grande experiência e me senti feliz para ouvir Cabo Verde no Afeganistão. Boa tarde, pensa, minha crecheu, nem boa tarde, imagina que malos de bom têm sofrido. Pregunta a lua a nascer, lua minha companheira de solidão, lua vagabundo de espaço, que se conchei tudo, minha vida, minha desventura, eu, que te contava, minha crecheu, tudo o que um tem sofrido, na ausência e na distância.